Mais um videocast aqui da TV Cidade, finalmente, né, tá se começando a fazer o planejamento de limpeza da área depois de três anos. É, é, depois de três anos que o dinheiro tá na conta, e não foi o deputado que conseguiu o dinheiro, não. Deixa ter essa mentira aí do texto do Instagram, prefeita, diga aí a quem mandou escrever, que não tem culpa, quem escreveu aí, ou foi a senhora, ou foi o seu esposo, que foi com a bancada de vereadores olhar o local das casas, que escreveu que foi o deputado, o seu irmão que conseguiu o dinheiro, foi não, os 20 milhões foi de Bolsonaro, foi o presidente, coloca lá, tem a honradez de botar, foi o Paulo, ministro da Fazenda, todos se lembram que quando houve a enchente, imediatamente ele liberou 15 milhões, depois o presidente liberou mais 20 milhões, não tem nada, vocês continuam fazendo mentira para o povo, até no Instagram, as casas eram pra terem sido construídas há três anos, juntando dinheiro lá, pra quê? Alguma coisa vocês tiveram interesse, três anos no dinheiro, 20 milhões na conta, quanto correu de juros, do jeito que juros tá alto de 12%, hein? Pra que sobrar tanto dinheiro? Pra as construtoras? Pra vocês darem de mão beijada às construtoras? Não! Construtor era 20 milhões, já tá em 22 milhões, gastem todinho, porque vocês irão fazer as 250 casas do povo, estranho isso, né prefeita? O dinheiro tava lá, já era pra ter sido construído a 400, já baixou pra 250, e como é que fica essa história? Bom, o problema é que a gente tem em Santana do Ipanema a gestão do Pinóquio, entendeu? Um dia desse eu ia tropeçando no nariz de um assessor, lá da prefeitura, foi lá, não sei quem ia comigo e disse, olha, cuidado, olha a madeira, eu ia caindo, aí o que é isso aqui? Aí o negócio voltou, não, era o nariz de um assessor, porque é uma gestão que mente muito, é, como mentiram para o povo agora, conseguiram empregar meio mundo de gente, que já tá tudo pra ser colocado pra fora, viu? Meio mundo de gente vai ser colocado pra fora da prefeitura. Deixa terminar o segundo turno, que aí muita gente vai ser colocado pra fora. Foi só pra votar no irmão da prefeita, né? E aí, ó, e aí o que é que deu? Pois é, meu amigo, ficou triste, foi? Pois é, você tá no bem bom aí, tirou o lugar de quem alguém poderia ser, estar no seu lugar, através de um processo seletivo, simplificado, através de um concurso público, mas, como é a gestão do faz de conta, né? E tem aonde puxar, né? Tem aonde puxar a gestão do faz de conta, que tá dando nisso aí, entendeu? Ah, não, o dinheiro, quem conseguiu foi o deputado, irmão da prefeita. Ei, fala a verdade, fala a verdade. Quem liberou foi o presidente Bolsonaro, ou bom ou ruim, para alguns, mas foi ele que liberou o dinheiro das casas, e que era já pra ter sido inaugurada. Já era pra ter sido inaugurada? Não foram, tudo bem, vamos esperar, né? Agora, o dinheiro que veio dá pra construir as casas, e depois aumentou mais ainda com os juros aplicados. E pra dar quem? As empresas, né? As empresas vão receber esse dinheiro, né? E o povo não sabe de nada, vão entrar em casas com fechadura de ouro, porta de ouro. Pareceram aquela casa lá, que foi, que João e Maria encontrou, lá no meio da floresta, hein? A porta de chocolate, né? As paredes de bolo, doce, hein? Quando eles sentaram assim, dentro de casa, tava lá a mesa também, de chocolate puro. Será que vai ser assim? Vai não. Vamos ver o material, que qualidade vai ser o material que vai ser colocado nessas casas. Tá todo mundo na expectativa. Sabe quando ela vai entregar a chave? Em agosto ou setembro, no ano da eleição. É, no ano da eleição. Muito bem. Mas um dia vai entregar. O que vocês vão fazer, vão. E vão começar agora, e já estão começando. O Júnior do Detran, o vereador Mário do Laboratório, foram lá também, fiscalizar. Estão de ouro, estão lá. Foram ver de perto a obra, né? Então, o início lá da terraplanagem. Aí passa agora, a construtora vai comer uns dois ou três meses pra fazer a terraplanagem. Depois ela leva uns seis meses pra fazer os buracos das casas, o alicerce. Depois passa mais seis meses pra começar a levantar a parede e o dinheiro comendo o juro. Juro, juro. Mas, juro que vai acontecer. E o importante é isso. Que as casas de vocês aí, ei, as casas de vocês. É, é real, viu? Não, além da não. É real. Vai sair. Fizeram de tudo pra adiar muito tempo. Mas agora vai sair. Senão o dinheiro volta. Senão o dinheiro volta. Aí vão dar uma tapiaçãozinha, mas ela vai sair. O importante é que vai acontecer.